Salve, nação! E a treta com o Diniz, hein? Após a eliminação no Carioca, teve Diniz xingando na coletiva e treta com o Mauro César. Temos um palteiro pra imprensa esportiva, né? É pra ele dizer o que a imprensa deve falar ou não deve falar, né? Isso é um câncer do futebol brasileiro. É um tipo de coisa ridícula. Depois vem aqui. Fica aí até o final do vídeo que vamos te mostrar isso tudo com todos os detalhes. Após a eliminação do Fluminense, teve Diniz transtornado na coletiva. Crítica pesada de Mauro César, que começou com essa fala aí do volante André. Bora ver. Cara, vocês estão falando tanto que a gente vem de 13 clássicos CVC. Mas vocês esquecem de falar que somos os atuais bicampeões do estadual. Somos bicampeões da Taça Guanabara. Acabamos de ser campeões da Libertadores. Voltamos, treinamos cinco dias, já jogamos a Recopa. Fomos campeões da Recopa. Eu acho que vocês hoje falam muito do lado negativo. Eu acho que vocês têm que falar mais do trabalho que vem sendo construído. O Diniz assumiu o Fluminense 2022 na zona de rebaixamento. Praticamente no décimo quinto colocado. Naquele ano fomos os terceiros do brasileiro. No ano seguinte, foi o ano passado campeão da Libertadores e campeão do estadual. Então eu acho que vocês deveriam mais falar do trabalho positivo do que ficar batendo nessa tecla de clássico sem ganhar. Galera... Temos um palteiro para a imprensa esportiva, né? Vamos contratar o André para ele dizer o que a imprensa deve falar ou não deve falar, né? Deve ser um experiente jornalista, né? Esse assunto é abordado, talvez, porque o Fluminense está a três jogos sem ganhar um clássico. Na coletiva, o Diniz ficou furioso e chegou até a xingar durante as perguntas. Liga aí, ó. Não foi aquela coisa simplista e quase que idiota de achar que ganha o seu Renato Augusto e não pode jogar junto. Isso é uma coisa que irrita. Aliás, hoje, para aqueles que gostam desse tipo de comentário e fica, tipo, deformando a opinião do torcedor, isso é deformar a opinião da torcida. Houve um monte de problema no jogo, mas um monte de problema no jogo passado, no primeiro tempo. Mas um monte horroroso é um escaravão no mais fácil para falar que não pode jogar junto o Ganso e o Renato Augusto. Mas hoje ninguém tem a coragem de falar que colocou um ponta na lateral esquerda, que colocou um volante na zaga, o Martindale não foi o André, que depois colocou outro volante na zaga, aí colocou outro atacante na lateral, e colocou mais um atacante no lugar do Renato Augusto. Vocês esperam a carniça dar errado para falar, porque ninguém tem personalidade para falar que isso aqui está errado e sustentar. Do mesmo jeito que vocês tentaram o ano passado, falaram o ano inteiro que não podia jogar Felipe Melo e Marcelo. Foram campeões carioca, foram campeões da Libertadores, foram campeões da Recopa, foram em sétimo, foi uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Aí vocês ficam assim, criando esse tipo de coisa. Tudo falso, tricolor, que fica assim, com um blogzinho, achando que está falando alguma coisa e fazendo muito sucesso com esse tipo de coisa. Tem que ter mais respeito com as coisas. Por que a gente não fala hoje, então? Quem era a favor do tipo da escalação que a gente fez? É errado colocar o Marquinho na lateral? Então sustenta. Espera uma coisa, porque é coisa fácil. Isso é um câncer do futebol brasileiro. Comentarismo de resultado, engenheiro de obra a ponta. A vida ruim, né? Viver assim. A vida ruim, sem firmeza, sem coragem. Só ficar aproveitando. Vai a torcida, começa a ir bem aqui, às vezes perguntar aqui, e falar assim, em nome da torcida. Como se ele falasse em nome da torcida, de todo mundo. Ainda bem que a gente tem a torcida, porque a torcida tem muita torcida do Fluminense, que reconhece o que o time faz dentro do campo, e não passa pelo Crivo e por essa membrana de blog e de imprensa. Tem muita gente que vem e assiste. Todo mundo... A gente teve um monte de problemas no jogo passado. Os caras ficam saindo do ganso. Do ganso com o Renato Augusto. E assim vocês tentam. Ficam tentando. Fica tentando. Fica tentando e fica tentando. Arrumar crise. E tem muita gente que faz isso e se diz torcedor do Fluminense. Que é que o negócio afunde para poder ganhar like, ficar falando besteira, e fazer aquele tipo de comentário fácil. Vê se pega uma coisa assim, fazer uma coisa mais consistente, uma coisa assim com mais ética, com mais moral. Esse tipo de coisa ridícula. Depois vem aqui e depois quer ficar fazendo aproximação, fazer perguntinha bonitinha quando ganhar título. Pô, agora que tem que falar. Isso aqui é a vida da gente mesmo. Isso aqui eu assisto assim. Fiquei a semana inteira aqui assistindo o jogo o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro para arrumar a solução que vocês acham da maior facilidade, alguns de vocês, né? É o ganso, o Renato Augusto. É isso que a gente tem que conviver aqui. Se vocês puderem levar mais a sério, eu falei e falo direto quando ganha. Hoje não ganhou, a gente empatou. Queria passar, não passou. Mas esse é o time que a gente tem, que a gente tem que ter orgulho do que fez hoje. E se o time não quiser fazer isso, a gente diminui demais a nossa chance de ter sucesso. Então a primeira coisa, então, para contextualizar, e a gente não ficar com aquela coisinha, né, Gabriel, aquela coisinha que a gente gosta, aquela coisinha bem rasinha. O Fluminense voltou quase um mês depois de todo mundo. Jogou até quase Natal do ano passado. Foi vice-campeão do mundo. Ganhou mais um título internacional que o Fluminense não tinha. A Recopa. E assim a gente, muitos de vocês ficam alimentando aí a torcida, porque não ganha 13 clássicos. E não ganha 13 clássicos, mas circunstâncias completamente diferentes dos 13 clássicos. Hoje não ganhou, mas podia ter ganho. Tem que ver quanto é que o mundo joga. Muitas vezes a gente jogou e não ganhou. Muitas vezes a gente jogou com o time todo reserva. Muitas vezes a gente jogou com o jogador expulso, os clássicos. Mas vai ganhar. Não vai ficar assim. Mas em vez da gente focar, que é um time, que em relação ao Flamengo, por exemplo, deve ter um terço do orçamento, que joga de igual para igual, que o ano passado ganhou o Campeonato Carioca, que é o Libertadores inédito. Passa assim, dez dias que a Recopa, porque acho que é fácil, que a Recopa jogar na altitude, depois virar aqui com o jogador a menos. Teve também a Rascaeta falando logo depois da classificação. É isso que o Bruno Henrique diz quando diz outro patamar. A gente tem que ter perdido já. Se continuar trabalhando, a gente tem que continuar a evoluir. Mas estamos pelo caminho certo. Não, eu acho que é questão de conhecer o Chiche, ele chegou na metade do ano passado, e aí a gente venia de um ano de muitas coisas que aconteceram, mas depois da pretemporada que tivemos com ele nos Estados Unidos, já comecei o ano com ele, e desse jeito que ele trabalha, que a comissão dele trabalha, acho que a gente está se acostumando bem nessa ideia que ele dá. E isso é o que ele fala na semana, que a gente trabalha na semana, sempre vai tentar botar dentro do campo, que é o que a gente está tentando fazer. E aí, na ação, o que vocês acharam das declarações polêmicas do Fernando Diniz e do André? Começando pelo volante do Fluminense. Tem razão em reclamar da imprensa? Ou vocês estão com o Mauro César? O André não tem que pautar o assunto dos jornalistas, não. Bora botar fogo na discussão. Quero muito saber da tua opinião. E o Fernando Diniz, hein? Ficou muito irritado com os jornalistas durante a entrevista coletiva. Vocês estão com quem nessa? Concordam com o técnico? Tem muita gente se aproveitando da má fase do Fluminense? Ou vocês estão com os jornalistas? Tem mais é que cobrar mesmo já que o time não vem apresentando o mesmo futebol do ano passado? Bora botar fogo na discussão. Mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar muito, mas muito like nesse vídeo. Valeu, até a próxima.